O canal Julio Massilva e o blog Panteão do Brasil vieram à unidade de vigilância em zoonoses, a UVZ, que faz o trabalho de vacinação antirrábica no município de Caxias. A ideia é vacinar cães e gatos durante todo o mês de outubro. Nós conversamos com Nathanael Reis e também com vacinadores que destacaram a importância da população abraçar a campanha e ajudar também os vacinadores nesse trabalho tão importante que visa chegar a mais de 45 mil animais no município de Caxias, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Estamos com todos os vacinadores a pleno vapor nos bairros aqui, do lado de cá do Rio, que é Campo de Belém, Fazendinha, Tris de Dela, Barre Ponte, Salovo. E posterior a isso nós vamos estar atravessando o outro lado da cidade. A nossa expectativa é de que nós possamos executar essas tarefas, mas tendo apoio da sociedade. Alguns vacinadores chegam aqui nos dizendo que é uma luta para o dono do animal trazer esse animal para ele. Isso é perco de tempo. Se a gente está para vacinar e nós não gastamos nem três minutos para fazer a vacina, então não pode ter dificuldade por parte do dono do animal. São essas considerações e recomendações que eu faço nessa oportunidade. Porque faz parte da família. Quando eu avoco um animalzinho, ele faz parte da minha família. Assim como eu cuido das minhas filhas na saúde, eu tenho que cuidar também do animal que eu adotei, né? Porque é criatura de Deus. Não só amor, mas a alimentação e a proteção para a saúde. E a vacinação é a porta de entrada para a gente manter o animalzinho da gente saudável. Assim que nós chegarmos nas suas casas, por favor nos recebam, façam questão de vacinar os seus cães e os seus gatos, porque além de estar imunizando o seu animalzinho, o seu amiguinho, você vai estar também protegendo a sua família. A gente pede com a colaboração, com os vacinadores, com a prevenção, quando a gente adentra a casa. É colaborar, né? Para a gente poder fazer o nosso trabalho direitinho. Outras informações em nosso canal e também no blog panteondobrasil.blogspot.com